Se desmar o aviãozinho dos teclados é sucesso! Tem mulher que gosta de homem safado, que seja raparigueiro, sem vergonha e descarado. Tem mulher que gosta de homem safado, que seja raparigueiro, sem vergonha e descarado. Se for casado tem que ter uma gambiá, o amante engueirado, tem bote, 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 gasolina no seu carro. Dizem que a mulher da rua tem outra visão, a maioria são sofridas, mas tem muito dinheiro pra gastar com o bebezão. Bebezão, bebezão, que gosta de mamar, mas quando o leite acaba, o bebezão me abandona. Bebezão, bebezão, que gosta de mamar. Mas quando o leite acaba, o bebezão me abandona. Mas quando o leite acaba, o bebezão me abandona. Toma, mulher! Alô Timas, aqui é o Zelismar, o avião dos teclados. Manda um abraço todo especial pra você, Timas do Bola na Rede. Zelismar, o aviãozinho dos teclados. É sucesso! Dona Maria inventou de negociar, montou um botequim pra sua vida melhorar. Dona Maria inventou de negociar, montou um botequim pra sua vida melhorar. De pouco a pouco o negócio foi melhorando, de pouco a pouco o negócio foi aumentando. E pouco a pouco o negócio foi melhorando E pouco a pouco o negócio foi aumentando Era de noite, era de dia Chovia gente no boteco de Maria Era de noite, era de dia Chovia gente no boteco de Maria Era de noite, era de dia Chovia gente no boteco de Maria Era de noite, era de dia Chovia gente no boteco de Maria Dona Maria inventou de negociar, botou o multiquim pra sua vida melhorar Há pouco tempo o Maria foi melhorando, de pouco a pouco o negócio foi aumentando Era de noite, era de dia, chovia gente no boteco de Maria Era de noite, era de dia, chovia gente no boteco de Maria Cala a boca Dudu, não calo não Cala a boca Dudu, não calo não Sua mãe me bateu de chicote, rasgou meu chorte e me deixou no chão Cala a boca Negão Não calo não, cala a boca Negão Não calo não Sua mãe me bateu de chicote, rasgou meu chorte e me deixou no chão Cala a boca Toninho Não calo não, cala a boca Toninho Não calo não Sua mãe me bateu de chicote, rasgou meu chorte e me deixou no chão Cala a boca Evandro Não calo não, cala a boca Evandro Não calo não Sua mãe me bateu de chicote, rasgou meu chorte e me deixou no chão Cala a boca Negão Cala a boca Dudu, não calo não Cala a boca Dudu, não calo não Sua mãe me bateu de chicote, rasgou meu chorte e me deixou no chão Cala a boca Negão Não calo não, cala a boca Negão Não calo não Sua mãe me bateu de chicote, rasgou meu chorte e me deixou no chão Cala a boca Toninho, não calo não, cala a boca Toninho Não calo não, sua mãe me bateu de chicote Rasgou meu short e me deixou no chão Cala a boca evando, não calo não, cala a boca evando Não calo não, sua mãe me bateu de chicote Rasgou meu short e me deixou no chão E o chicote estrala, e o chicote estrala Virou o foico e dodói E o chicote estrala, e o chicote estrala Virou o zoico e dodói Não precisa de dinheiro pra ganhar mulher É só fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Não precisa de dinheiro pra ganhar mulher É só fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu já dei um óculos pra ela e só andar de raivão É pra chama atenção Eu já dei um óculos pra ela e só andar de raivão É pra chamar atenção A galera grita e a galera fala sim Trai essa gatinha pra mim A galera grita e a galera fala sim Trai essa gatinha pra mim E o chicote estrala, e o chicote estrala Virou um zói que dó dói E o chicote estrala, e o chicote estrala Virou um zói que dó dói E não precisa de dinheiro pra ganhar mulher É só fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser E não precisa de dinheiro pra ganhar mulher É só fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu já dei um óculos pra ela e só anda de raibã, pra chamar atenção Eu já dei um óculos pra ela e só anda de raibã, é pra chamar atenção E a galera grita, e a galera fala assim Traz essa gatinha pra mim, a galera grita e a galera fala assim Traz essa gatinha pra mim E esse é o som dos amigos, eles marram o aviãozinho Ele com leite, é um prazer ter a sua participação no meu CD Eita, aqui é o Zelis para o aviãozinho teclado Quero mandar um abraço todo especial para meu amigo Severino do MSTU Valeu, prazer E não precisa de dinheiro pra ganhar mulher Fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Precisa de dinheiro pra ganhar mulher Fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu já dei um óculos pra ela e só anda de raibã, é pra chamar atenção Já dei um óculos pra ela e só anda de raibã, é pra chamar atenção E a galera grita e a galera fala assim Traz essa gatinha pra mim E a galera grita e a galera grita e a galera grita e a galera fala assim Traz essa gatinha pra mim E o chicote estrala e o chicote estrala Virou o chicote estrala e o chicote estrala Virou o chicote estrala E não precisa de dinheiro pra ganhar mulher Fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Precisa de dinheiro pra ganhar mulher Fazer o que ela gosta e dá o que ela quiser Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Eu vou dar, eu vou dar É só abrir as pernas se quiser usar Chora pra quê? Pra que chorar? Se chorar vai adiantar alguma coisa Ei, 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 ei E se chorar vai fazer ela voltar Chora pra quê? Pra que chorar? Se nada disso nesse mundo vai adiantar Se ela foi embora Se ela não te quer e não te ama Ela não gosta mais de ti E tem outro em seu lugar Se ela foi embora Se ela não te quer e não te ama Ela não gosta mais de ti E tem outro em seu lugar Chora pra quê? Pra que chorar? Se chorar vai adiantar alguma coisa Chora pra quê? Pra que chorar? Se chorar vai adiantar alguma coisa Se chorar vai fazer ela voltar Chora pra quê? Pra que chorar? Se nada disso nesse mundo vai adiantar Se ela foi embora, se ela não te quer e não te ama Ela não gosta mais de ti e tem outro em seu lugar Se ela foi embora, se ela não te quer e não te ama Ela não gosta mais de ti e tem outro em seu lugar Música Eu queimo ao que em gasolina Olho pro meu motor na minha PM Tá lotada de mulher, tô com forró Lá no interior Eu queimo ao que em gasolina Olho pro meu motor na minha PM Tá lotada de mulher, tô com forró Lá no interior já vi forró Na cidade passei muita emoção No meu forró tá tentando dançar Rastando a bundinha no chão Rastando a bundinha no chão Papá, papá, rastendo a bunda muito Papá, papá, rastendo a bunda no chão Olha dançando o bebezinho, olha dançando o bebezinho Rastando a bundinha no chão Olha dançando o bebezinho, olha dançando o bebezinho Rastando a bundinha no chão Blá, 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 rastando a bundinha no chão Blá, 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 rastando a bundinha no chão Eu tenho álcool em gasolina, olho do meu motor Na minha BNW, lotada de mulher, olho do meu forró Lá no interior eu tenho álcool em gasolina, olho do meu motor Na minha BNW, lotada de mulher, olho do meu forró Lá no interior eu já vou forró, na cidade vai ser muita emoção No meu forró até ter se engançar Rastando a bundinha no chão, olhando o céu do bebêzinho Rastando a bundinha no chão Papá, papá, rastando a bundinha no chão Papá, papá, rastando a bundinha no chão Olha no céu do bebêzinho, olha no céu do bebêzinho Rastando a bundinha no chão, olhando o céu do bebêzinho Olha a dança do bebezinho, rastando a bundinha no chão Pra pra, pra pra, rastando a bundinha no chão Pra pra, pra pra, rastando a bundinha no chão Olha a dança do bebezinho, olha a dança do bebezinho Rastando a bundinha no chão Olha a dança do bebezinho, olha a dança do bebezinho Rastando a bundinha no chão Pra pra, pra pra, rastando a bundinha no chão Brá, 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 arrastando a bon dia no chão Olha, dançando, bebezinho, olha, dançando, bebezinho Arrastando a bon dia no chão Estava no cabaré, no dia da exclusão Estava tomando cachaça, assentada no balcão No meio do fumaceiro, foi tanta confusão Foi tanto cato de puta, espalhada pelo chão Quando eu vi a pedaceira, de mulher pra todo lado Tentei a juntar um pouco, mas não soubeu quase nada Houve tanta confusão, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava do meu lado, estava do meu lado Acordei no outro dia, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava do meu lado, estava do meu lado Acordei no outro dia, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava no cabaré, no dia da exclusão Estava tomando cachaça, assentada no balcão No meio do fumaceiro, foi tanta confusão Foi tanto cachaça, espalhada pelo chão Quando eu vi a pedaceira, de mulher pra todo lado Tentei a juntar um pouco, mas não soubeu quase nada Houve tanta confusão, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava do meu lado, estava do meu lado Acordei no outro dia, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava do meu lado, estava do meu lado Acordei no outro dia, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava do meu lado, estava do meu lado Acordei no outro dia, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado Estava do meu lado, estava do meu lado Acordei no outro dia, mas o pedaço que eu queria Estava ali do meu lado E aí Dedé, tô de saída pra ir meu filho Diretamente de São Paulo a Alto Piauí Aquele abraço para o Dedé Boge, o barão dos pub Esse é a confiança, um abraço para os eles, lá! Chega o fim de semana, vou tomar uma gelada Boto as gata no meu carro e vou curtir uma balada Quando eu paro o meu carrão com o paredão de som ligada Só chegando a mulherada e vem Padecinha do meu lado, é o som que manda O som que fala, rodeado de mulher O aviãozinho tá estourado É o som que manda, é o som que fala Tô rodeado de mulher, o aviãozinho tá estourado Agora quem vem cantando pra vocês é o bebezinho Vai lá, meu filho! Deixa comigo, meu pai! Chega o fim de semana, vou tomar uma gelada Boto as gata no meu carro e vou curtir uma balada Quando eu paro o meu carrão com o paredão de som ligada A mulherada encontra nem vem É com você, Delismar! É o som que manda, é o som que fala Roseado de mulher o aviãozinho tá estourado É o som que manda, é o som que fala Pegam arrodeado de mulher o aviãozinho tá estourado Selismar o aviãozinho dos teclados É sucesso! Música Eita forrozinho, meninas vamos dançar No som dessa pesadinha, quero ver sua pinga Eita forrozinho, meninas vamos dançar No som do aviãozinho, quero ver sua pinga Quero ver você mexer, até ficar molhadinha Ninguém vai ficar parado no som dessa pesadinha Na pesadinha, meu velho, na pesadinha Mexe, remexe, tá ficando molhadinha Vou botar você no carro e sair devagarinho Não posso correr demais, porque não estou sozinho Lá na frente eu paro o carro, saio bem devagarinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Meu gemidinho, meu bem, meu gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Meu gemidinho, meu bem, meu gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Eita forrozinho, meninas vamos dançar No som dessa pesadinha, quero ver sua pinga Eita forrozinho, meninas vamos dançar No som do aviãozinho, quero ver sua pinga Quero ver você mexer, até ficar molhadinha Ninguém vai ficar parado no som dessa pesadinha Na pesadinha, meu bem, na pesadinha Mexe, remexe, tá ficando molhadinha Na pesadinha, meu bem, na pesadinha Mexe, remexe, tá ficando molhadinha Vou botar você no carro e sair devagarinho Não posso correr demais, porque não estou sozinho Lá na frente, eu paro o carro, saio bem devagarinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Meu gemidinho, meu bem, meu gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Meu gemidinho, meu bem, meu gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Quem está do lado de fora, só escuta o gemidinho Você diz que é o tarro, é o cara O garanhão, o famoso pegador Você diz que é o tarro, é o cara O garanhão, o famoso pegador Sua mulher sai pra passear E você encontra ela com o outro O que você pega é o que você ganha É Gaia, é Gaia Você mesmo vendo e sabendo Que ela não te quer Que ela sai com o outro Que ela sai com o outro E você não quer se separar E ela não te quer Ela não te dá valor Ela faz do seu coração Sola de sapato E pisa, pisa, pisa Mas você não está nem aí Está acostumado É rotina, é rotina De um corno apaixonado É rotina, é rotina De um corno conformado E não quer se separar Então vai ganhar É Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia É Gaia, pela vida inteira É Gaia, é Gaia É Gaia, pela vida inteira Você diz que é o tal É o cara O garanhão O famoso pegador Você diz que é o tal Você diz que é o tal É o cara É o cara O garanhão O famoso pegador Você mesmo vendo e sabendo Que ela não te quer Que ela sai com o outro Que ela sai com o outro E você não quer se separar E ela não te quer Ela não te dá valor Ela faz do seu coração Sola de sapato E pisa, pisa, pisa Mas você não está nem aí Está acostumado É rotina, é rotina De um corno apaixonado É rotina, é rotina De um corno conformado E não quer se separar Então vai ganhar É Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia Pela vida inteira É Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia Pela vida inteira É Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia, é Gaia Seu jeitinho de menina Seu olhar é sensual Quando eu olho pra você Eu começo a passar mal Quando vejo você passar Lá na frente da esquina Com esse corpo de mulher Com esse jeito de menina Vem, vem, vem Vem pra mim menina Vem, vem, vem Vem me domina Vem, vem, vem Vem pra mim menina Vem, vem, vem Quero você na minha vida Você é uma princesa Só você me fascina Eu só quero te amar Quero você na minha vida Você é uma princesa Só você me fascina Eu só quero te amar Quero você na minha vida Seu jeitinho de menina Seu olhar é sensual Quando eu olho pra você Eu começo a passar mal Quando vejo você passar Lá na frente da esquina Com esse corpo de mulher Com esse jeito de menina Vem, vem, vem Vem pra mim menina Vem, vem, vem Vem me domina Vem, vem, vem Vem pra mim menina Vem, vem, vem Quero você na minha vida Você é uma princesa Só você me fascina Eu só quero te amar Quero você na minha vida Você é uma princesa Só você me fascina Eu só quero te amar Quero você na minha vida Vem, vem, vem Vem pra mim menina Vem, vem, vem Vem me domina Vem, vem, vem Vem pra mim menina Vem, vem, vem Quero você na minha vida Quero você na minha vida Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem. Pode tomar lambidinha, lambidinha, lambidinha É sim você a congelar Pode chupar, pode chupar, pode chupar Lambidinha pra você se refrescar 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 Minha mulher faz compra lá no Brás Ela diz que viajou e comprou tudo importado Ela gastou um dinheirão Comprando coisa do Paraguai Ela diz que viajou e comprou tudo importado Perfume, bolsa e tênis e até o celular Mas é mentira dela Mas é mentira dela Mas é mentira dela Mas é mentira dela É tudo falsificado Mas é mentira dela Mas é mentira dela, é coisa do Paraguai Ela comprou na lojinha do Brás Ela comprou na lojinha do Brás É produto falsificado, é coisa do Paraguai É produto falsificado, é coisa do Paraguai Minha mulher faz compra lá no Brás Minha mulher faz compra lá no Brás Ela diz que viajou e comprou tudo importado Ela vazou com dinheirão Comprando coisa do Paraguai Ela diz que viajou e comprou tudo importado Perfume, bolsa e tênis e até o celular Mas é mentira dela, mas é mentira dela Mas é mentira dela, é coisa do Paraguai Ela comprou na lojinha do Brás Ela comprou na lojinha do Brás É produto falsificado, é coisa do Paraguai É produto falsificado, é coisa do Paraguai O meu abraço especial para meu grande amigo Marcos Padovan Mãe 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 Aqui comigo está tudo bem Com fé em Deus, se Deus quiser Eu vou lhe visitar o ano que vem Mas tudo bem Mãe 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 Aqui comigo está tudo bem Com fé em Deus, se Deus quiser Eu vou lhe visitar o ano que vem Mas tudo bem Mãe Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho na vida Muita saúde e coragem para lutar Mãe E uma mãe querida E o pai que me ensinou a viver e a trabalhar Eu agradeço primeiro a Deus e depois a meus pais E o pai que me ensinou a viver e a trabalhar Eu agradeço primeiro a Deus e depois a meus pais Mãe Mãe Aqui comigo está tudo bem Com fé em Deus, se Deus quiser Eu vou lhe visitar o ano que vem Mas tudo bem Mãe Aqui comigo está tudo bem Com fé em Deus, se Deus quiser Eu vou lhe visitar o ano que vem Mas tudo bem Mãe Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho na vida Muita saúde e coragem para lutar E uma mãe querida E o pai que me ensinou a viver e a trabalhar Eu agradeço primeiro a Deus e depois a meus pais E o pai que me ensinou a viver e a trabalhar Eu agradeço primeiro a Deus e depois a meus pais Eu agradeço primeiro a Deus e depois a meus pais Mãe 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 Olhar pra namorada dos outros, veja só no que que dá Diz que o homem é perigoso, e ele gosta de brigar Se você é um cara solteiro, você tem que procurar Não venha com essa cara de bobo, se não vai se ferrar Porque casada é um perigo, eu não vou me enroscar Sei que tem muitas mulheres, para a gente namorar Estou certo que isso não é certo, só tenho mais que me tocar Mulher casada e comprometida, você tem que se ligar Olhar pra namorada dos outros, veja só no que que dá Diz que o homem é perigoso, e ele gosta de matar Olhar pra namorada dos outros, veja só no que que dá Diz que o homem é perigoso, e ele gosta de matar Mulher casada é um perigo, eu não vou me enroscar Sei que tem muitas mulheres, para a gente namorar Estou certo que isso não é certo, eu só tenho que me tocar Mulher casada e comprometida, você tem que se ligar Mulher casada e comprometida, você tem que se ligar Mulher casada e comprometida, você tem que se ligar Música Eu não posso acreditar, nem deixar que tudo acabe assim Pouco a pouco meu ciúme, afastou você de mim E você pediu o tempo, me dizendo pra pensar Mas assim eu não aguento, nesse tempo é me escutar Que a saudade é envolvente, já tomou conta de mim Tô sozinho, tô carente, não me deixe assim Na cabeça o orgulho bobo, alivia minha dor Nossa cama está tão fria, sem o teu calor Te desejo a todo instante, não dá pra disfarçar E no feito diamante, a luz do seu olhar Mas tente entender, diz o que fazer Minha vida não é nada sem você Te desejo a todo instante, não dá pra disfarçar E no feito diamante, a luz do seu olhar Mas tente entender, diz o que fazer Minha vida não é nada sem você Eu não posso acreditar, nem deixar que tudo acabe assim Pouco a pouco meu ciúme, afastou você de mim E você pediu o tempo, me dizendo pra pensar Mas assim eu não aguento, nesse tempo é me escutar Que a saudade é envolvente, já tomou conta de mim Tô sozinho, tô carente, não me deixe assim Na cabeça o orgulho bobo, alivia minha dor Nossa cama está tão fria, sem o teu calor Te desejo a todo instante, não dá pra disfarçar E no feito diamante, a luz do seu olhar Mas tente entender, diz o que fazer Minha vida não é nada sem você Te desejo a todo instante, não dá pra disfarçar E no feito diamante, a luz do seu olhar Mas tente entender, diz o que fazer Minha vida não é nada sem você Minha vida não é nada sem você Puxo fora e safaneiro O que eu quero é dançar forró Estou ficando travado, minhas pernas dando nó Pra limpar minha garganta, vou tomar uma manguaça Hoje vai rolar cachaça, quero ver levanta a porta As meninas tão chegando, doidinha pra balançar Pelo jeito que eu estou vendo Pelo jeito que eu estou vendo, hoje eu vou me esvagaçar Sou cabra desmantelado, sou maluco por mulher Com uma gatinha de nada, sou maluco por tudo que vinha Todo jeito que eu queria, com Tereza e com Zabé Mas quando amanhecer um dia, eu vou beber no cabaré Vou beber no cabaré Vou beber no cabaré Hoje vai rolar cachaça, hoje vai rolar cachaça Hoje vai rolar cachaça, quero ver levanta a porta Com uma gatinha de nada, sou maluco por tudo que vinha Todo jeito que eu queria, com Tereza e com Zabé Mas quando amanhecer um dia, eu vou beber no cabaré Sou cabaré Sou cabaré Sou cabaré Sou cabaré Sou cabaré Sou cabaré desmantelado, sou maluco por mulher Com uma gatinha de nada, sou por tudo que vinha Todo jeito que eu queria, com Tereza e com Zabé Mas quando amanhecer um dia, eu vou beber no cabaré 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 Para o meu amigo Pedão do Sinicato da Constituição Pesada E meu amigo Roosevelt Valeu! Vamos manter a união Nós trabalhamos nas construções Não tem moleza não Não tem moleza não, patrão É pra hoje, é pra já Nós trabalhamos nas construções pesadas Vamos rodar, rodar, rodar Roda ele e roda você Vamos rodar, rodar, rodar Roda eles e roda elas Está passando nosso amigo Sindicato Da construção pesada No rodanel Olha o forrozão Escuta o pancadão Da construção pesada Meus amigos, meus irmãos Olha o forrozão Escuta o pancadão Da construção pesada Meus amigos, meus irmãos Sindicato dos Trabalhadores Nas construções pesadas Chegou! O barro é duro De se cavar Eu quero ver E o salário aumentar Eu não sou tato Mas cavo o buraco E o suor pinga E o suor pinga E o suor pinga Até o mocotó Ainda tem gente Quem fala por aí Que eu estou é dando nó Quem está dando nó É os armador Quem bate o prego Sou eu Que sou cartunteiro Quem solda o ferro É os soldador Quem pinta o prédio É os pintor Quem faz a massa É o ajudante No pedeiro Fazer os paredão Conheça todos Seus direitos Vamos se associar No sindicato A construção pesada O melhor da região Carvalho no rodoanel Fazendo ferro tudo Galerinha e pontião Fazendo túnel Pra passar Carre e metrô É no embalo Que eu vou É no embalo Que eu vou Chegou 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 Nosso amigo sindicato Da construção pesada Tudo agora melhor Chegou 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 Nosso amigo sindicato Da construção pesada Tudo agora melhorou Tudo agora melhorou Chegou 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 Obrigado.